Olá colegas, desta vez a tarefa que eu vos proponho, portanto a primeira tarefa desta sessão 7, que vai ter duas tarefas distintas, esta tarefa tem a ver com, para finalizar a parte dos contentores, e tem a ver com o vídeo número 15 do nosso tutorial. A ideia aqui é para vocês aproveitarem templates que já estão pré-feitos através daquele recurso que eu vos vou dar, que eu vos vou colocar aqui no Moodle para vocês descarregarem, e eu já o instalei, portanto basta fazer duplo clique e ele fica instalado aqui nos recursos, vocês podem optar na instalação entre recursos pessoais ou partilhados, eu aconselho sempre por nos partilhados, porque assim todas as pessoas têm acesso a IOL, e se vocês repararem depois, no fim de o instalarem, aqui no resource packs, cá está, containers made easy one, e eles ficam aqui, os tais contentores já pré-feitos, e na pasta templates, se vocês repararem, eles têm aqui como vídeo, aliás o vídeo que explica, aqui vários contentores já pré-concebidos, eu vou aqui usar um, e é esta a tarefa que eu gostava que vocês fizessem, vou utilizar aqui por exemplo o container 3 square, que é um contentor com três, são três contentores hoje em dia, vou arrastar, e está pronto porquê? Porque vocês só têm que editar o título, basta clicar e pôr em o título que querem, aqui não diz objectivo, vocês dizem o que é que querem que os alunos façam, e depois, portanto, isso está com, assumo uma letra um bocado grande, não dá para ver o que já está, mas isto diz container 1, 2, 3, e por aí fora, ora bem, isto já está pré-concebido de maneira que estas, ora bom, estas 12 palavras só vão ficar incluídas no contentor A, estas 12 no B, e estas 12 no C, posso experimentar, esta só acaba aqui, mas esta já não vai para ali, nem vai para ali, o mesmo se passa com esta, só acaba aqui, e já não pode ir para ali, nem para ali, portanto, você só tem que dar indicação aos alunos daquilo que vocês querem que as façam, e eu, neste caso, o que é que eu fiz, e é isto que eu quero que vocês façam nesta tarefa, editei tudo isto, e o que é que eu fiz, vou usar apenas 6 palavras, estas vou apagá-las, portanto, a segunda coluna de cada uma, esta, 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 vou apagar, e optei por uma temática de linguística, de língua portuguesa, então reparem aqui o que é que eu fiz, portanto, coloquei como título acentuação, e disse aos alunos, coloque as palavras no sítio certo, de acordo com a sua acentuação, aqui, portanto, coloquei cá os 3 títulos dos contentores, portanto, o contentor A, palavras agudas, B, graves, C, esdrúxulos, e aqui em baixo, o que é que eu fiz, claro, que arranjei palavras só agudas, aqui palavras só graves, e aqui palavras só esdrúxulos, a segunda coluna apaguei, porque, portanto, é uma questão apenas de número de palavras, não é? A partir de agora, isto tudo tornasse aí um bocadinho fácil, se nós agora, portanto, estas palavras, nós só sabemos que cabem aqui, não tinha grande piada, ou seja, tem mais piada quando nós baralhamos isto tudo, e então, vocês não podem fazer isto à partida, porquê? Porque se eu pegar nesta palavra pão e a colocar aqui para além, ele não aceita, que ela só fica dentro do contentor, então há aqui um pequeno truque que vocês têm que fazer previamente, e o truque é, tem que pôr a palavra dentro do contentor, e depois sim, ela já pode ficar em qualquer lugar, então vou pôr esta aqui, vou ali, e agora vou pôr aqui, vai ao contentor e agora ponho onde eu quero, vai ao contentor, ponho onde eu quero, vai ao contentor, ponho onde eu quero, e vai ao contentor, ponho onde eu quero, fazem o mesmo com os outros, esta tem que ir àquele contentor e depois vou pôr onde eu quero, e por aí fora, não é? No fim de fazer nem todas as palavras, então digamos que o exercício está pronto a dar aos alunos, que é para depois eles no modo de apresentação, que é o modo onde está, o aluno já poder pegar na palavra paciência, por exemplo, e colocá-la no sítio certo, se ela colocar nas graves, ela rejeita, se a colocar nas agudas, rejeita também, mas se a colocar nas hidroxilas, fica correto. Claro que aqui vocês podem também pôr aquela técnica dos sonzinhos das palmas, que vocês já aprenderam, e agora nesta tarefa não vou estar com isso. Portanto, esta tarefa é apenas esta, está bem? É vocês pegarem então neste contentor triplo, já pré-feito, está aqui, e editarem tudo isto até obterem este que está aqui. Eu vou-vos dar esta imagem aqui anexa, a imagem deste flipchart, para vocês poderem sempre ver qual é a intenção. Portanto, esta é apenas a tarefa do vídeo, respeitando ao vídeo 15. Depois, a segunda tarefa desta sessão, que eu vos vou dar, não sei se ainda hoje, é respeitando às lupas mágicas, porque os restantes três vídeos que faltam, portanto, da nossa formação, dizem respeito às lupas mágicas, também é um recurso que dá para fazer muitas coisas, e por isso eu entendi por bem separar aqui com duas tarefas. Está bem? Bom trabalho a todos e até à próxima.